Olá meninas, espero que a luminosidade esteja boa, eu estou a gravar com luz natural porque hoje está sol, mas está um frio de rachar. Então, eu hoje venho trazer-vos a décima atualização do projeto Pandad Palette, como vocês estão caracas, nossa senhora, caracas de saber, a minha paleta deste projeto é Natural Eye da Too Faced. Este mês eu não bati em panelinha nenhuma e penso que isso não vai acontecer mais até ao final do ano porque as sombras que me faltam bater na panela ainda são sombras que estão praticamente novas ou... enfim, eu fui ver comparado com a foto do update do mês passado e tenho alguns avanços bons em algumas das sombras. Então, vamos começar. Eu vou já começar por vos dizer que a Nude Beach, a Push Up e a Erótica eu não toquei durante este mês. Esta é a Nude Beach, a Push Up e a Erótica. Eu não usei estas três durante este mês. Portanto, estas vão já ficar excluídas. Depois, temos a Heaven, que é esta aqui em cima, que eu uso para iluminar o arco da sobrancelha. Como vocês vão poder ver em comparação com as fotos, a panela aumentou muito mais e eu tenho focado mais aqui neste... neste lado e ela está a começar a baixar. Depois, a Velvet Revolver, que é esta aqui, tem um buraco, já bem grande, uma covinha, aqui no lado de lá, tipo aqui. Ou seja, isso calhar não vão conseguir ver, mas nota-se finalmente que eu uso todos os dias. A Sexpresso. Também se nota bastante diferença, mas eu começo a ficar irritada de usar esta sombra, porque eu tenho que forçar mesmo o pincel, porque isto não sai pigmento daqui. Ela está cada vez mais dura e isto... Vem assim no dedo e tudo mais ainda sai, mas depois no pincel não sai tanto como eu gostaria. Isto... Quero dizer que a paleta é um bocadinho velha. Basicamente é isso. Depois, aqui na segunda fila, só usei a Silk e Teddy e nota-se um bocadinho de diferença, mas não é muito. Eu tenho usado bastante para iluminar o canto interno e eu tenho-me focado aqui, assim, nesta zona. A Honey Pot, que é esta aqui, deve ser a que se nota mais diferença, porque a panela está bem maior. E aqui já tocou na lateral, não sei se vocês aí estão a conseguir ver, mas penso que sim. E agora eu tenho vindo aqui para este lado e depois irei... ir à volta da panela. E a Cocoa Puff, que é esta aqui. Também se nota alguma diferença, eu tenho usado para assentar o lápis que eu ando a usar na linha inferior das pestanas. E é isso. A paleta está assim. Eu gostava de conseguir terminar pelo menos uma sessão brancos do final do ano, mas acho que isso não vai acontecer. Mas pronto, progresso é progresso e isso é que interessa, é sinal que eu estou a usar. É isso, espero que tenham gostado. Que se tenham divertido a ver. Qualquer coisa deixem aí em baixo, depois já de seguida eu deixo as fotos, como eu costumo fazer sempre. E é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!